Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te acompanhar nessa jornada da aprendizagem, mais um dia que você está aqui para aprender. Muito bem, viu? Parabéns por estar aqui e é muito bom ter você aqui conosco. E aí, você já está se preparando aí para a nossa aula, já pegou o seu material, a sua água para ficar aí no seu cantinho de estudos? Se estiver tudo pronto, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje, aula de história e geografia do estágio 1 e 2, que foi preparada pelas professoras Clésia e Nádia e que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. E para dizer que é muito bom ter vocês conosco, nós trouxemos uma mensagem, é uma frase para nossa reflexão, que diz assim, cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Então, é isso mesmo, né? Esse dia que nós estamos vivendo hoje é essa oportunidade para nós celebrarmos, para nós usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. E que tudo é esse, Pró? A vida não me deu nada para eu celebrar, para eu usufruir. Será que tem alguém aí pensando dessa forma? Porque até o ar que nós respiramos, não somos nós que produzimos, não é verdade? Então, se nós estamos respirando o ar, foi produzido por outros seres vivos, as plantas, outros micro-organismos, produzem oxigênio na natureza. Então, nós não temos mérito nenhum em estarmos aqui. Então, o sol que existe, que nos fornece luz, calor, energia, vitamina D, também não fomos nós que colocamos lá em cima. Então, cada dia nós temos sim o que celebrar. Mesmo que você ainda, ainda, não tenha conseguido aquilo que você quer, os seus objetivos, mas tenho certeza que só de estar vivo, respirando, né? Se locomovendo, com o seu sentido, seu organismo aí funcionando, já é uma boa oportunidade para você agradecer. Então, vamos lá. Na sala de hoje, o tema é lixo e coleta de materiais recicláveis. Sim, porque o lixo é algo que nós produzimos diariamente, mas, dentre esses resíduos que nós produzimos, alguns deles podem ser reciclados. Então, esse é um tema muito importante que nós podemos estudar na nossa aula de hoje e que espero que vocês fiquem aí ligadinhos até o final da nossa aula, tá certo? Vamos iniciar nossa aula refletindo sobre o que é o lixo. Para a realização de um estudo acerca do lixo, que é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, é preciso compreender o seu significado. De uma forma sintetizada, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas e que é considerado sem utilidade o que entrou em desuso. Ou seja, tudo aquilo que não tem mais utilidade, que entrou em desuso, que não serve mais para nada, isso é denominado de lixo, né? É classificado como lixo. Então, esses resíduos gerados pelas atividades humanas é que são considerados lixos. E os animais produzem lixo, Pró? Não, porque o lixo é gerado pela atividade humana. Nós vamos ver logo mais na frente por que é que animais, a natureza não produz lixo. Vou explicar logo, logo. Então, são as atividades humanas que produzem o lixo. Esses resíduos que são sem utilidade e que entram em desuso. O lixo é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza ele não existe. Pois é, lixo é aquilo que não serve para mais nada. E na natureza, mesmo aquilo que não tem serventia para nós, na natureza, pode ser servir para se renovar e para reconstruir. Por exemplo, uma maçã, né? Estava lá na árvore, bonitona, a árvore produziu aquela maçã, ok. Aí ela caiu da árvore, nenhum animal, nenhum ser humano, nenhum ser vivo se alimentou daquela maçã. Quer dizer que ela não vai servir mais para nada? Não. Se ela continuar ali na natureza, ela vai ser decomposta e aquelas nutrientes, vitaminas, minerais que faziam parte ali daquela maçã vão voltar para o solo e vai ser reutilizado pela natureza como adubo. Olha só. Então, ela não é lixo. Ela vai ser, ainda servir para alguma coisa. Lixo é aquilo que não serve para mais nada. Porém, para o ser humano, uma maçã que não serve para comer, aí já vira lixo. Por quê? Dentro das atividades humanas, aquele elemento ali não tem mais serventia. Então, na natureza o lixo não existe, porque a natureza tudo aproveita. Mas, nas atividades humanas é que geram o lixo. E aí, nesse contexto, o lixo pode ser encontrado no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. O lixo pode ser classificado como orgânico, que são restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira, entre outros. Inorgânico, e esses podem ser recicláveis ou não, que são plásticos, metais, vidros, etc. Tudo aquilo que não se decompõe na natureza. Pode haver o lixo tóxico, que são pilhas, baterias, baterias, tinta, etc. E lixo altamente tóxico, que são o nuclear e o hospitalar. Então, aqui nós temos algumas imagens para ilustrar, mas aí você vem e me pergunta, mas Próstra não disse que na natureza não existe lixo? Exatamente. Para as atividades humanas, o lixo orgânico não tem serventia. Um resto de alimento, de folhas, sementes, não serve mais para o humano se alimentar, não serve para ele fazer um alimento nem para utilizar. Então, aí se torna o lixo. E aí, nesse caso, o lixo orgânico, que são os restos de alimentos. Esse lixo orgânico pode ter alguma serventia para a natureza? Pode. Pode vir a ter serventia para a natureza, mas para o homem não tem mais serventia, por isso é considerado lixo. Então, lixo inorgânico são aquilo que não se decompõe na natureza, que não foi produzido por ela, que não apodrece. O lixo tóxico é porque contém materiais que podem causar doenças e contaminar seres humanos, animais, o solo e a água. E o lixo altamente tóxico, que quando entra em contato, imediatamente pode causar doenças. Um dos problemas que mais se destaca nas cidades é a questão do lixo, principalmente o lixo sólido. Diariamente, as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo. O problema cresce gradativamente, devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente nas sociedades capitalistas. Então, a conta é fácil de se fazer. Quanto mais pessoas, mais lixo vai ser gerado. E quanto mais for estimulado o consumismo, mais lixo vai ser gerado também. Porque mesmo que você compre aquilo e você vai usar, aquele objeto, ele veio dentro de uma embalagem e aí a embalagem você joga fora. Ou então, é... Ah, mas é um alimento. Aí você consome o alimento que está ali na embalagem e a embalagem você joga fora. É mais lixo. Então, tudo que a gente consome gera lixo. Acaba gerando lixo. E aí, o lixo sólido é o que dá mais... Que causa mais problema justamente porque ele aparece. Ele fica exposto. O lixo líquido, em forma de esgoto e outros, não aparece. Se coloca lá o encanamento, né? Por baixo da terra e tal. Ou então, só aparece nas periferias. Então, não se torna um problema tão visível. E aí, as pessoas não se importam tanto assim. O lixo gasoso, na maioria das vezes, não é visto, né? Não fica visível. Também. Mas o lixo sólido, ele é visível. E, além de ser visível, ele atrai animais que se alimentam dos resíduos que estão ali. E aí, por isso que ele é um dos problemas que mais se destaca nas cidades. Porque, se não resolver o problema, ele vai ficar ali se acumulando e aparecendo, né? Porque é um problema que vai ficar invisível para os moradores daquele lugar. Mas, então, a conta é fácil. Quanto mais consumo, mais lixo vai gerar. O lixo não é somente um problema de caráter ambiental. Mas, também, de qualidade de vida. Desse modo, a sua coleta configura como um dos principais serviços públicos. E aí, então, por exemplo, para o governo de uma cidade, se atentar a essa coleta de lixo, é algo que tem que ser uma prioridade. Não pode ser algo menos importante, que pode ser deixado por último. Não pode ser algo que pode se deixar para pensar depois, ou somente esperar a população reclamar. Não, tem que ser algo que deve ser prioridade no momento de se planejar o governo, planejar os gastos do governo. Tem que estar ali envolvendo essa coleta do lixo. Porque é um serviço que é essencial para a qualidade de vida das pessoas. Porque, imagina, se todo o lixo que nós produzirmos não fosse coletado, a gente ia ter que fazer o quê? Guardar o lixo no nosso quintal, queimar, e aí poluir o ar, ou ajuntar dentro de casa, e aí gerar animais animais que se alimentam desse lixo, como ratos, baratas, dengue, que colocam seus ovos na água parada. Então, aí, a coleta de lixo é um dos principais serviços públicos. Nas cidades que dispõe de coleta de lixo, ele é deslocado para um lugar específico, chamado de lixão, onde ficam concentradas enormes quantidades de detritos que se encontram a céu aberto. não existe um local correto para o descarte do lixo, mas se leva para esse local que se chama de lixão, recebe o nome de lixão, e ficam aí todos os detritos, as grandes quantidades de detritos a céu aberto. E juntando animais, como os urubus, como a gente vê aí na foto. Agora, imagine essa situação, a quantidade de poluição que pode estar gerando para a cidade, para a população, para a vida das pessoas que estão aqui, quando o lixo não tem um descarte correto. Porém, existem também os aterros sanitários, lugares destinados a armazenar o lixo. E aí, nesse caso, o lugar foi construído para isso. Nesse caso, os resíduos são enterrados e compactados. Esses lugares possuem uma paisagem degradada e é um ponto de concentração de doenças e mau cheiro. Não é recomendável o contato humano nesse ambiente por causa da insalubridade. Então, insalubridade é um ambiente que causa prejuízos à saúde, que pode ser prejudicial à saúde. E aí, esse ambiente insalubre não deveria ter um contato humano. Justamente pela presença de componentes químicos que podem causar doenças, doenças, pela quantidade de animais prejudiciais, animais nocivos à saúde humana. E aí, além das doenças e o mau cheiro, não é? Porque, para suportar o mau cheiro de tanto lixo de vários lugares, é muito difícil permanecer nesse lugar. não é recomendado para os seres humanos estarem aí nesse lugar. E aí, esses dois tipos de depósitos se estabelecem em áreas periféricas, ou seja, afastadas e em lugares afastados da cidade, que estão sobre fortes problemas de ordem ambiental e social. Mas, muitas vezes, o lixo pode ter outros destinos, como áreas desabitadas, encostas, rios e córregos. Às vezes, mesmo tendo a coleta de lixo, as pessoas não colocam lixo no dia certo, preferem jogar no terreno baldio, como se fosse seu. Acho que, se a pessoa parar para pensar um pouco, não iria gostar, por exemplo, que alguém jogasse lixo no seu quintal, na sala da sua casa, e por que faz isso com o quintal ou terreno de outras pessoas? Não é? Então, isso aí é uma grande falta de educação, principalmente, se no local tiver a coleta de lixo. Esse processo é comum em países subdesenvolvidos, onde existem bairros que possuem pouca ou nenhuma coleta de lixo. como esse não tem o seu destino adequado, produz inúmeros problemas no ambiente e também as pessoas da comunidade. Então, se não existe a coleta de lixo, aí acabam acontecendo esses problemas. Mas o pior é quando existe a coleta e mesmo assim as pessoas acabam jogando o lixo nos terrenos, em costas, rios, acabam promovendo uma poluição desnecessária. Dentre muitos problemas, os principais são disseminação de insetos, que são hospedeiros de doenças, como a peste bubônica, dengue, leptospirose e outras. Como eu já falei, o acúmulo de lixo atrai esses animais e eles são transmissores de doenças. são hospedeiros de doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos. A decomposição de matéria orgânica que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura denominado de chorume. Esse é absorvido pelo solo e atinge o lençol freático, tornando-o poluído. Aqui na imagem nós estamos vendo esse líquido esse chorume que quando é absorvido pelo solo ele pode contaminar poluir o lençol freático que é de onde vem a água que nós bebemos. Então você consegue imaginar como é que o problema do lixo pode ser prejudicial para todo o sistema da nossa sobrevivência e contaminar até a água que nós bebemos. Também tem a contaminação do solo com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato. Deslizamento de encostas, assoreamento de mananciais e enchentes, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis e além de estragar a paisagem, não é verdade? E nesse caso aqui nós vemos aqui na imagem por exemplo o lixo jogado em barreiras agrava o risco de desabamento nos morros e aqui a vegetação não cresce para proteger essa encosta e aí o peso também do lixo jogado aqui acaba agravando o risco de desabamento e até de desabar as casas que estão aqui em cima desse morro. Os lixões se tornaram uma prova viva da exclusão social e degradação humana. É comum nesses locais a presença de centenas de pessoas que diariamente vão em busca de materiais e outros objetos que possam ser vendidos para o processo de reciclagem ferro, alumínio, papel, vidro entre muitos outros e também restos de alimentos que muitas vezes já se encontram estragados e que mesmo assim são consumidos. Então, além do lixão prejudicar a natureza, a saúde das pessoas, também é um local onde se presencia a exclusão e a degradação humana. Porque as pessoas vão lá buscar nas coisas que não servem mais para as outras, que já foram jogadas fora, eles vão lá buscar os materiais para a sua sobrevivência. Isso realmente é algo muito triste. O lixo é um grande problema, mas as soluções são diversas e são de acordo com a fonte que as emite. Um exemplo claro disso é o lixo hospitalar. A única maneira de eliminá-lo é calcinar, ou seja, queimar esse detrito. Isso porque a fonte é insalubre, pois pode oferecer riscos de contaminação de doenças. E o que tem sido feito para acabar com o problema do lixo? Atualmente, algumas prefeituras vêm desenvolvendo programas de reciclagem e estimulando a coleta seletiva, que consiste na separação do lixo por categorias, papel, vidro, plástico, metal, entre outros. Porém, essas medidas não acontecem em todas as cidades e também não têm sido suficientes para resolver o problema. Então, além de consumir menos, nós temos também que ter essa consciência de fazer a separação do lixo. Sabemos que o resíduo sólido, o lixo, pode ser fonte de renda para muitas pessoas e gera um lucro para empresas. O resíduo tem valor agregado e em muitos processos produtivos é visto como matéria-prima. O descarte do lixo é uma das questões mais importantes do século XXI, pois o crescimento do desenvolvimento econômico aumenta gradualmente com ele a produção de materiais recicláveis. E você já sabe separar o lixo? Como você descarta o seu lixo? Você descarta tudo junto, material orgânico junto com o reciclável? Ou será que você faz a separação? Será que tem algum movimento de coleta do lixo reciclável, de materiais recicláveis aí no seu bairro, no lugar que você mora? porque aí você na sua casa mesmo você já faz essa separação e quando você colocar o lixo você já coloca o lixo e os materiais recicláveis já separados. E agora nós vamos aprender mais sobre as cores e a utilidade de cada lixeira. Porque cada lixeira indica o que pode ser jogado ali dentro dela. a lixeira azul são papéis e o que você pode descartar são jornais, revistas, sulfite, rascunhos, folha de caderno, formulários, caixas de papelão, aparas de papel, envelopes, cartazes, panfletos e etc. na lixeira cinza são os não recicláveis papéis higiênicos, guardanapos sujos, papéis metalizados ou parafinados, adesivos, papel carbono, fraldas absorventes, fotografias, espelhos, esponjas de aço, itens de cerâmica, isopor, EVA, vidro temperado, vidros de carro, cortiça, ampola de remédio, lente de óculos, entre outras coisas. Então, desses materiais aqui que não podem ser reciclados. Na lixeira amarela você pode jogar os metais, que são tampinhas de garrafa, lacres de latinha, latas, ferragens, arames, chapas, canos, pregos, parafusos, porcas, ferramentas, etc. Na lixeira marrom são os orgânicos, cascas e restos de legumes e frutas, verduras, saquinhos de chá, restos de pães e biscoitos, pó e o coador do café, esterco de animais herbívoros, galinhas, gado e cavalo, o esterco desses animais, de animais herbívoros. Verde, na lixeira verde você vai jogar vidros, ou seja, garrafas, pote de conserva, embalagens, frascos vazios de remédios, copos, cacos dos resíduos citados, ou seja, mesmo que estiver quebrado, ele ainda pode ser reciclado. Na lixeira vermelha você vai jogar plásticos, copos, sacolas, frascos, potes, tampinhas, tubos de PVC, embalagens, pet, de refrigerante, suco, água, etc. E a nossa aula termina por aqui, deixando uma mensagem para você. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho e há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Um abraço para você, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.